Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. Dois eventos acadêmicos marcaram este início de semana, movimentando alunos, professores e profissionais de serviço social e ciências contábeis. O Departamento de Serviço Social da Unicentro, seguindo as solicitações dos acadêmicos e acadêmicas do curso, organizou a Semana de Estudos, abordando o tema Trabalho e Lutas Sociais na Contemporaneidade, com palestras e oficinas. É um tema também que a gente tem visto em âmbito federal, a própria questão das greves, um pouco do que a gente viu aqui no estado do Paraná, em relação às universidades estaduais também. Então, olhando toda essa conjuntura, os alunos fizeram essa proposta, levaram para o departamento e em diálogo a gente entendeu que era um tema que, para o momento, é importante, para entender a realidade contemporânea e também para a formação profissional. A palestra de abertura da Semana de Estudos abordou o tema. Nós temos hoje também no Brasil um processo de crescimento, desenvolvimento, mas em que muitas ocasiões o trabalhador continua sofrendo as agúrias da exploração. É um tema que na Universidade Brasileira vem sendo tratado com bastante cuidado, dentro de uma abordagem da teoria crítica, da crítica da economia política. É um tema que, além de trazer o debate do trabalho em si, como que o homem produz a sua vida diante dessas relações sociais, mas como que o emprego, o assalariamento é tratado na sociedade contemporânea. E também teve início, nesta segunda-feira, o vigésimo ciclo de estudos em ciências contábeis da Unicentro. A palestra de abertura foi proferida pelo secretário-geral do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná, SESCAP, o senhor Nelson Zafra, que abordou o tema, a contabilidade e as perspectivas atuais. Além das atividades em Guarapuava, o campus de Chopinzinho também promove o ciclo. O Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve nós retornaremos com novas informações da nossa Universidade. Um abraço e até lá!